Eu vou lhe pedir para me contar outra vez aquela história, mas muito resumidamente, que esse senhor trabalha aqui há não sei o que, conheceu aqui, casaram aqui, veio trabalhar aqui. Então como é que foi? Eu ando aqui há 39 anos, vim da tropa, conheci aqui a minha esposa, olhei para ela e depois gostei desse bote comer e comei. Ai meu Deus! E agora? E agora? Como é que é? Diga lá! É assim atrevido desde o início? É só trabalhar, trabalhar, dá-me uma caixinha à hora, dá-me mais uma, dá-me mais duas e chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. Sim senhor, foi há pouco, o cober até foi atrás dele, era um rapaz só que foi independente. Roubos e não é muitos, e não são poucos, não é? Bastantes. O fogo está a crescer e está a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. Tá, 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 tá aí, vou sair, vou levar no arco, eu tenho uma consulta agora, acentuou, 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 acentuou. Tenho muita humidade, é sol também, a criança não pode ser mais qualquer, é só humidade. A respeito da casa é só humidade, muita humidade. Eu sei que ainda há menos de 3 meses pintar. Pintarmos já está tudo cheio da humidade. Ana Lara, eu estava-me a dizer que a maior parte da vizinhança se queixa do mesmo, não é? Da humidade, hein, das casas. O que os vizinhos dizem? Só tenho a humidade, que não são casas para este aluguel com tanta humidade. Claro, claro. A maior parte das pessoas daqui da organização tem os mesmos problemas? Dão problemas da humidade. Era só, era sei lá, era pintarem isto com uma tinta que não deve-se para ter mais humidade. Mas tem tudo, tem o que roubo, tem com as males cheias de carioquinhas, de marmota, de tudo. As mulheres ganham, os homens ganham de 10, as mulheres só do 20. Quem tem culpa, caralho? Quem tem culpa? As comodeironas que vão trabalhar assim como a pessoa anda a trabalhar. Se levantar às 13 e às 12 e meia assim como eu ando a trabalhar. E eles que mandam as mulheres que estão na cama a dormir, que mandam as mulheres trabalharem. E eles ganham 10, elas só do 20. Quem tem culpa? O que temos é a gente a presidir, que são a data de Lambões, feliz isto novamente, são uma autêntica data de Lambões, desde a começar pelos presidentes das associações de bombeiros, que são uma data de Lambões, ou o resto de todas as instituições? A Câmara não informa nada, não diz nada. Se você está à Câmara, você vai vincar a Câmara toda, de calmo para calmo, não percebe nada. Pergunta-se a haver fiscais da Câmara, não prestam a quê? A fazer o que hoje? Sejam com prédios já vai e a fazer o que hoje? Estamos aqui à espera de quê? Um prédio, deixo-me o senhor, se vê, o senhor, não sei o que fazer. Não há saneamento nenhum de aqui abaixo. Esta procuraria, para onde vai? A procuraria da Redes, aqui no rio, é um futuro que não pode lá passar. E tudo come, tudo come, tudo passa. Isto quem é? Aqui é do lado do Marinho, mas cada qual tem que ser? Mas vieram aqui para o Marinho, que é o Marinho de Liberdade, esta procuraria, isto é dia-noite, é dia-noite, isto é dia-noite, sabe qual é roubado, é a mesma coisa. Quando são um, é para isso, depois está aqui no rio. Concreto, quem? Nem a Câmara, de forma. Porque, é claro, os profissionais são os mesmos. Os profissionais são os meus, como é que vai ser? Assim, foi vendido, 3 mil reais é quase, e é, bota a pessoa, porque é tudo roubado. E aguenta-te, aguenta-te, aguenta-te. Nem Câmara, nem Junta, nem... E agora, mandar-me para casa... O que é que acha que aconteceu para isto, foi ir assim? Eu sei lá, se é o chinês, se é o caralho, eu não sei, maneira, há menos que eu estou lá. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei a bota que deu a cair. Isto é certo, façam-nos com os outros. Mas é tudo, sabe, é tudo, isto está tudo ruim, hein? Eu sei lá, se é o chinês, eu sei lá, não sei, maneira, não sei. Amanhã, amanhã, não venha à escola. Dito a feira, não venha à escola. E sexta, não venha à escola, e acabou. Pronto, acabou a conversa. E se todos os pais fizerem assim, eles iam voltar à escola. Antes de acabar a conversa, digamos que está o seu primeiro e último nome. Eu, Glória Bás, Glória dos Reis Bás, é o meu nome. Viu de uma cara? Eles dormem lá diante, eles infelizmente cagam tudo, as sadigas. Não sei se vocês falam lá dentro de mim. Isto é uma vergonha para Portugal, que seria o país democrático, e afinal a democracia não é nenhuma. Isto aqui está ao abandono, e ninguém toma a posição por isso. E como é que vê a possível expulsão dele, do Partido Popular, se ele levar adiante este projeto? Isto, em princípio, é que o Paulo Portas é um burro, autenticamente. É um jornalista. Mas o que é que diz isso? Eu andava a trabalhar, mas quando cheguei a casa de manhã, assustei muito. Vim dos Hebreus para cima, já debaixo do lume, que não podia andar com fume. Com fume, aquilo. Uma fumaça era enorme. Uma casa de uma neta minha, que teve em perigos de vida, a Clã em Pombalo. Isto é um pé de demónio. Talvez sejam os balões, são os balões que eu estava em Gondomar, onde vi centenas e centenas de balões saírem para o ar. Habitualmente, quanto é que despende, assim, por mês em merceria, alimentação? Isto é muita coisa. São... Para todos... Todos são três, não é? Não. Ainda falo de mais dois. Cinco. Porque é para isso... Mais de 500 euros que eu vou, por um mês. Mais de 500 euros. Ok, obrigado.